Bom dia, bom dia Passamos a noite nesse posto aqui Estava a caminho ontem de aldeia velha Nós pegamos muito trânsito na ponte Acho que tombou um caminhão na ponte Ou teve algum acidente, alguma coisa E terminou deixando o trânsito muito engarrafado A gente levou só parado na Avenida Brasil Por volta de umas duas horas Aí quando cruzou a ponte Já era muita noite já E chovia muito também Aí começou a chover muito, muito forte Relâmpago, provoada Resolvemos parar aqui nesse posto Pesto bom pra parar, hein? Assim que sai ali da Manilha em Itaboraí Caminho pra região dos Lagos, na 101 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto